Na tarde desta quarta-feira aqui no CT de José de Andrade Métis, o centro de treinamento do Leão, o esporte segue fazendo sua preparação para o jogo do próximo sábado, diante do Flamengo, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O técnico Osvaldo de Oliveira começou a montar o primeiro esboço da equipe titular para o jogo de sábado diante dos cariocas. Tulo de Melo foi poupado por conta de cansaço muscular. Richelli levou uma pancada na coxa direita na última partida e será reavaliado, porém viaja com o grupo normalmente. O time do treino de hoje foi Magrão, que retorna a equipe titular no lugar de Danilo Fernandes, que se transferiu para o Internacional, Samuel Xavier, Boca Negra, Duval e René, Luiz Antônio, Gabriel Xavier, Diego Souza, que retorna a equipe titular após alguns jogos fora por conta de não estar regularizado no Campeonato Pernambucano, Marque Gonzalez, Lênis e Vinícius Araújo. O time reserva foi formado com o revezamento dos goleiros, Ora Luiz Carlos, Ora Lucas, Osvaldo, Matheus Ferraz, Evandro, Ronaldo, Neto Moura e Serginho. Mancha, Fábio, Juninho e Wallace completaram a equipe do esporte. Na equipe titular o destaque foi o meio a Diego Souza. Muito participativo, o jogador chamou a atenção de todos que acompanhavam a movimentação. No time reserva, Ronaldo, Evandro e Mancha chamaram a atenção. Serginho também marcou muito bem, mas com aquela mesma dificuldade na hora do passe. O meia Clayton treinou em separado do restante do grupo, lembrando que o meia foi uma indicação de Thiago Gomes, ex-auxiliar do clube. E durante o treino, Osvaldo de Oliveira cobrou bastante da equipe titular, chamando a atenção dos jogadores tanto individualmente, tanto coletivamente. E os jogadores da equipe reserva deram uma canseira na equipe titular, viu? E Magrão, experiente que retorna a equipe, falou o seguinte na coletiva. Quase um ano aí praticamente, né? Longe. O último adversário, o Flamengo. E agora, estreando aí, novamente. Feliz e tenho certeza que dentro de campo, junto com os meus companheiros aí, vou fazer o melhor aí, como eu sempre fiz com a camisa do esporte. Não vi a hora de estar podendo voltar. E quis agora, diante do Flamengo, novamente aí. Espero dessa vez conseguir fazer a partida e conseguir uma vitória lá para o esporte. E assim foi a quarta-feira do esporte, antes de viajar para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Flamengo no próximo sábado. Pedro Maranhão, diretamente do CT do Leão. Você está na rede e é gol! Gol!